Olá, Fabrício Venencio aqui. A nossa conversa nesse vídeo vai ser sobre 3 passos que você precisa seguir para transformar a sua vida enquanto você dorme. Transformar a sua vida enquanto você dorme. Pode parecer meio fantasioso e tal, mas eu vou mostrar inclusive a referência aqui para você relacionado a isso. E antes de falar esses 3 passos aqui para você, uma coisa que é preciso estar claro, se isso não está claro para você ainda, assista outros vídeos aqui para ficar claro para você. Mas para você seguir esses passos é preciso que você entenda que a sua vida é criada por você mesmo, pelo seu interior, especialmente pelo conteúdo que está na sua mente, na sua mente subconsciente. Se isso não está claro para você ainda, estude um pouco mais. Eu vou mostrar aqui um livro inclusive como referência para você, porque senão dificilmente você vai seguir esses 3 passos aqui. É preciso você já saber disso. Agora, se você já sabe que a sua vida é governada pelo que você pensa e pela sua programação mental, aí vai ficar mais fácil realmente para você seguir os passos aqui. E para mostrar aqui a referência para você sobre isso, para mim o melhor livro nesse sentido é que é o livro O Poder do Subconsciente. Sugiro fortemente, se você não fez a leitura ainda, que você leia. Aqui no canal inclusive tem uma leitura, foram os primeiros vídeos aqui do canal, uma leitura mesmo de eu fazendo a leitura desse livro aqui. Então, ou você ouve aqui no canal ou então você adquire esse livro. Algumas pessoas quando eu mostro o livro falam, Fabrício, fala qual é o autor, onde que compra. Assim, gente, tudo na internet. Você encontra aqui na internet facilmente o autor. Nesse caso aqui é o Joseph Murphy. Mas quando eu esquecer de falar, basta você colocar o nome do livro aí na internet que você vai achar o nome do autor, beleza? Então, aqui olha, na página 105 do livro, aqui no capítulo 6, no capítulo 6 tem o título assim, olha. Técnicas Práticas de Cura Mental. Então, não vou explicar aqui toda a questão aqui do subconsciente, tem outros vídeos falando sobre isso. Eu quero explicar especificamente essa questão aqui do sono. Olha só, uma dessas técnicas que está aqui nesse capítulo é exatamente chamada de a técnica do sono. Aí diz assim, olha. Quando entramos em estado de sonolência, todo esforço se reduz ao mínimo. A mente consciente submerge em grande parte quando caímos nesse estado. A razão disso é que o grau mais alto da manifestação do subconsciente ocorre imediatamente antes de adormecermos e pouco depois de acordarmos. Enquanto dormimos, desaparecem os pensamentos negativos que tendem a neutralizar nossos desejos e impedem que sejam aceitos pelo subconsciente. E aí dá um exemplo aqui, olha. Vamos supor que você quer se livrar de um hábito destrutivo. Assuma uma postura confortável, relaxe o corpo e fique imóvel. Entre em estado de sonolência Repita essas palavras devagar, com calma e carinho, durante 5 ou 10 minutos, à noite e pela manhã. A cada vez que repete as palavras, o valor emocional delas torna-se maior. Quando surgir a ânsia de repetir o hábito, repita para si mesmo em voz alta a mesma forma. Dessa maneira, você induz o subconsciente a aceitar a ideia, daí seguindo a cura. Então, especialmente o primeiro parágrafo aqui, que ele explica a questão aqui do sono, olha só. A mente consciente submerge em grande parte quando caímos nesse estado. Então, quando... Vamos lá, como eu disse, para fazer sentido aqui para você, você já precisa saber e aceitar que a sua vida é criada pela sua mentalidade, a forma que você pensa, a sua programação mental. Você sabe disso? Você quer mudar a sua mentalidade. Só que a nossa mente consciente, ela... Você quer mudar e, como disse aqui, para mudar, você precisa assumir o estado de que já mudou. Só que quando você está muito consciente, ou seja, você está no estado de alerta, é mais complicado de você conseguir isso. E por isso que ele falou aqui, antes de... Esse período, antes de dormir, é o melhor, tá? É o melhor possível. Entre o acordado e o dormir, quando você está ali, vamos dizer assim, caindo de sono ali, é o melhor horário possível para fazer técnicas de reprogramação mental. E isso, porque durante a noite, depois que você cai ali no sono, sempre o seu último pensamento, a sua mente subconsciente, continua trabalhando em cima daquilo. Então, se você quiser mudar a sua vida, o melhor horário para você mudar a sua vida, é preciso você reprogramar a sua mente e o melhor horário, como você viu aqui, é antes de dormir e logo após acordar. Agora, quais são então os três passos que você precisa seguir para isso? O primeiro passo é você saber que mudança que você quer. É como falou aqui, ah, um determinado hábito. O que você quer mudar? É um hábito? É uma situação, por exemplo, ah, eu quero mudar a minha vida amorosa. Tem um vídeo aqui onde eu falo sobre como eu mudei a minha vida amorosa com a minha esposa. Ah, não, eu quero ter um relacionamento. Ah, não, eu quero melhorar a minha situação financeira. O que você quer? A primeira coisa é definir que tipo de mudança que você quer. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você usar alguma técnica para sentir que esse resultado já é real. que já está acontecendo no momento, tá? E das técnicas que eu converso aqui com você, eu converso sobre duas. Primeira, aformações, né? Que é você transformar uma afirmação aqui no livro Poder Subconsciente fala muito sobre afirmações. Você transformar uma afirmação em uma pergunta, né? Então, por exemplo, no caso aqui do relacionamento, né? Que eu usava com a minha esposa é por que meu casamento é tão perfeito, né? Por que meu casamento é tão perfeito? E isso, a minha mente vai buscando resposta para isso. Com o tempo, ela aceita que isso é verdade e aceitando que isso é verdade e isso realmente irá mudar. Isso vai, no meu caso, transformou a minha relação amorosa com a minha esposa. Então, esse é o segundo passo. Alguma técnica de reprogramação mental. Se você não conhece a técnica das afirmações, não sabe como usar, tem o guia gratuito aí. Basta você baixar. Então, reprograme sua mente. E uma outra técnica também é as reprogramações subliminares. Tem um vídeo aqui embaixo também. Se você não viu ainda, tem um vídeo aqui onde eu explico mais sobre isso, né? Que é a forma mais fácil e mais rápida de você reprogramar a mente. Então, o segundo passo é isso. Você usar alguma técnica para sentir que essa mudança que você quer, né? Que você definiu aqui no passo 1 já é real. Esse é o segundo passo. E o passo 3 é você fazer isso até que se torne uma realidade. Fazer isso até que se torne uma realidade. E assim, esse às vezes é um é um dos maiores desafios, né? Um dos maiores desafios. Porque boa parte das vezes essa mudança não acontece assim do dia para a noite, né? Os nossos pensamentos quem a gente é hoje foi construído durante décadas, né? E às vezes acontece assim de a pessoa começar a fazer uma técnica durante uma semana ou um mês e não viu o resultado que ela quer ainda ela desanima, né? Então, é preciso persistência. Esse é o terceiro passo. Basta isso, sabe? definir o que quer assumir que já é real usando alguma técnica existem outras como a das afirmações também enfim aqui você se sente mais à vontade eu não vou entrar nesses detalhes aqui o assunto do vídeo não é esse mas a questão da persistência de continuar até dar certo é é é crucial sabe? É crucial mesmo e assim é muitas vezes eu percebo não sei se você já viu tem uma imagem na internet de um camarada que está cavando assim é procurando ouro e quando chega ele está ali um centímetro ali do ouro ele desiste e sai e essa é a questão da falta de persistência então às vezes a mudança que você quer está ali na beiradinha basta você continuar continuar usando as técnicas de reprogramação para sua mente aceitar que isso é realidade tá certo? então siga esses passos faça isso especificamente antes de dormir e logo depois de acordar como falou aqui também é excelente e absolutamente qualquer área da sua vida vai mudar pode ter certeza absoluta disso tá? e eu sugiro como eu disse aqui sugiro fortemente que você leia esse livro tá? aqui tem inúmeros relatos inúmeros relatos que comprovam que isso é a realidade aqui no canal tem vários também inclusive eu vou deixar uns aqui embaixo né? pra mostrar como que realmente isso que a gente está conversando aqui não é balela né? porque às vezes a pessoa faz e tal e não tem resultado ela acha que é conversa fiada tá? então aplica assiste aqui esses vídeos se você não assistiu pra realmente tudo fazer sentido pra você beleza? fez sentido que a gente conversou aqui deixa um comentário aqui eu gosto sempre de saber sua opinião se você gostou desse vídeo dá um like e se não é inscrito no canal ainda se inscreva e ative o sininho pra não perder nenhum dos próximos vídeos é isso um abraço e até a próxima tchau 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 tchau